o playstation 2 que eu peguei com cedo games aí ó ó dando já fiz a modificação ali na placa fiz uma modificação ali na na placa e substitui o id é por sata e tô jogando aqui via hdd uma multizinha que tô testando e tá aí playstation 2 aí com funcionando perfeitamente aí ó eu peguei com cedo games já pegou vários acessórios com ele aí eu peguei esse peço isso aqui vale a dica aí para quem quer usar o playstation 2 aí a melhor forma de jogar sem travamentos melhor do que usb e com cabo de rede né que eu cavo com rede se você não tiver aquele modo e se tem que ficar com um notebook ligado né fica aí a dica aí